Parabéns, feliz aniversário, saúde, amor e riqueza Cada vez, aumente mais a roda de amigos em volta da mesa Hoje o dia não é igual a todo dia Vamos celebrar mais um ano em sua companhia Nosso ponto é cito com carinho, belas de alegria Pra você sentir o quanto é importante pra nós Hoje ninguém tem o direito de ficar triste Vamos todos agradecer porque você exige Hoje a gente quer você contente de qualquer maneira E ponto final, hoje é você A estrela da festa, o papel principal Parabéns, feliz aniversário, saúde, amor e riqueza Cada vez, aumente mais a roda de amigos em volta da mesa Parabéns, feliz aniversário, saúde, amor e riqueza Cada vez, aumente mais a roda de amigos em volta da mesa Hoje ninguém tem o direito de ficar triste Vamos todos agradecer porque você existe Hoje a gente quer você contente de qualquer maneira E ponto final, hoje é você Hoje é você, a estrela da festa, o papel principal Parabéns, feliz aniversário, saúde, amor e riqueza Cada vez, aumente mais a roda de amigos em volta da mesa Parabéns, feliz aniversário, saúde, amor e riqueza Cada vez, aumente mais a roda de amigos em volta da mesa É fique, é fique, é fique, é fique, é fique, é hora, 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 é hora Volta da mesa